É, pessoal, a gente tá pegando mão do negócio aqui, que é a primeira live que a gente faz. A gente fez uma no Instagram. Ah, mas é diferente, né? Toda técnica, maquinário aqui, é tudo meio diferente e tal. É verdade. Mas, enfim, sejam bem-vindos aí no nosso canal, quem tá chegando agora, quem já é inscrito. Eu acho que é legal essa live pra gente ter uma oportunidade de a gente conversar também um pouquinho. E a gente vai contar um pouco da nossa experiência, como foi na viagem até agora, os próximos passos que a gente pretende dar. Mas, primeiro, antes de tudo, a gente tem que agradecer, né? Porque essa live, ela foi feita por um motivo. A gente fez essa live como forma de agradecimento, né? É, a gente tava batalhando pra chegar nos mil inscritos, marco que a gente bateu agora no meio de julho. E a gente ficou muito feliz, porque a gente começou o canal início de outubro do ano passado. E a gente tava, na nossa cabeça, assim, né? Tentando trabalhar muito pra chegar nos mil inscritos ao final de um ano. E a gente conseguiu isso em nove meses. Então, foi um marco pra gente. Foi bem legal. A gente tava trabalhando muito, editando muito vídeo, viajando. É. E filmando muita coisa pra mostrar pra vocês. É. Então, agradecer quem tá aí com a gente no canal e se inscreveu e tá acompanhando o nosso trabalho aí no YouTube. Então, vamos começar, vamos torar. Vamos começar a falar sobre o que a gente veio aqui pra falar. A respeito um pouco das nossas impressões, da nossa experiência. Nesse iniciozinho de Volta ao Mundo, né? Que a gente já comentou aqui no canal por que a gente teve que interromper. A gente vai falar disso também. E a gente começou a nossa Volta ao Mundo indo pro Uruguai, por Montevidéu, né? Que foi um lugar que chamou a atenção da gente, assim. Porque é um lugar muito tranquilo, muito pacífico. É bem verdade que a gente foi fora de temporada, né? Mas a gente teve essa impressão de ser um lugar muito tranquilo, né? É. A gente chegou lá e, mesmo sendo a capital do país, assim, a maior cidade, Montevidéu é uma cidade meio pacata, assim. E a gente lê isso, mais ou menos, quando a gente vai procurar coisas sobre o lugar lá. E a gente achou isso, assim. Pensa assim, né? Tipo, o Montevidéu é a metrópole do Uruguai. E a gente achou meio paradona, assim, sabe? Mas, na real, assim, é um lugar tranquilo, assim, pra se viver. Pareceu, assim. A gente conversava com as pessoas, via as pessoas andando despreocupadas na rua. Inclusive, teve uma vez, né? Que a gente saiu pra comer alguma coisa. Uma coisa pra comer. Não era nem pra comer. Era pra fazer alguma coisa, né? Pra tomar um choque, assim, né? Vamos no barzinho. Vamos em alguma coisa. Ah, vimos que tem uma concentração de barzinho pra mim. Não sei se era quinta ou sexta-feira, mas era um dia próximo no final de semana, assim. Se não fosse no final de semana. E a gente saiu andando. A gente tava num bairro que se chama Punta Carreta. Acho que é um bairro, assim... Considerado bom. Considerado bom lá, né? E aí a gente saiu andando, assim, atrás de lugar e a gente foi batendo em vários barzinhos e a gente foi andando. E aí, quando a gente chegava lá, um fechado, outro fechado. A gente olhava no mapa e só tem um ali. A gente caminhava até o outro fechado. Nisso, eu acho que a gente ficou andando. E a gente andou uns dois quilômetros e depois teve que andar de volta os dois quilômetros. E à noite, tranquilo. Muita gente caminhando à noite, assim, grupo de jovens, senhores, gente com criança. Normal. É, e isso é meio que a gente falou, assim. É tranquilo nos dois aspectos, assim. É tranquilo de você andar à noite. De seguro. De seguro, porque a gente saiu tarde da noite, saiu andando. Mas também é tranquilo de, às vezes, não ter muita coisa pra fazer. De estar tudo meio fechado e tal. É uma carinha de cidade pequena mesmo. É. E uma coisa que chamou a atenção foi que, além de ser pacata, a gente não viu muito turista. Que nem a gente vê em outros lugares que a gente passeia aqui na América do Sul. Depois disso, né? A gente foi... É válido dizer que foi a primeira vez que a gente visitou esses lugares. Foi a nossa primeira vez no Uruguai. É, no Chile não. Primeira vez na Argentina. No Chile, não. Mas teve lugar no Chile que a gente foi pela primeira vez. Muito mais turista, assim. E no Uruguai, não. No Uruguai, muito pouco turista. O Free Walking Tour lá. Aquele tour de graça que você paga quanto puder, né? Ali pelo Centro Histórico. Tinha, no máximo, umas 15 pessoas. É, realmente a cidade é bem tranquila, é o que eu falei. A gente foi fora de temporada, mas mesmo assim a gente se espantou. A gente achou que a gente fosse encontrar mais turista. E outra coisa também que me chamou a atenção são as pessoas que são muito educadas. Muito. A gente parava para... Elas são muito reservadas, mas elas são muito educadas. Então, você parava para pedir uma informação. Todo mundo sempre solicita para ajudar e tal. E o que mais, amor? O que a gente tem para falar de lá? Do Uruguai, tem uma coisa polêmica que é o negócio da carne, né? Ah, é verdade. Verdade. Assim, eu acho que o brasileiro está muito acostumado, quem já viaja aí, está muito acostumado a ir para a Argentina e elogiar muito a carne, de fato, né? Não dá para não concordar, realmente, né? A carne, ela é muito boa. Mas, gente, a gente foi nos dois, assim, em seguida. E a carne do Uruguai, a gente achou mais gostosa. É, verdade. Mas, assim... E, na verdade, o doce de leite do Uruguai me surpreendeu mais do que a carne. Mas, assim, o que eu achei bastante interessante do Uruguai é que, com relação ao negócio da carne, é o negócio do movimento do pessoal que tem um movimento grande lá, do pessoal que é vegetariano, vegano. Inclusive, a gente viu muitos protestos na rua com relação à crueldade contra os animais. E, de fato, tem muitos restaurantes vegetarianos, veganos. É, isso surpreendeu a gente. A gente não esperava, assim, porque a gente... Era uma curiosidade. Isso, a gente só ouve falar de lá como um lugar de carne. De carne, é. Que todo mundo fala que foi para lá para comer carne e tal. E tem muita oferta de restaurante vegetariano, pelo menos em Montevideo. Tem, tem muita oferta. E bons restaurantes, né? A gente comeu lá, a comida estava bem boa e tal. Agora, assim, além de Montevideo, a gente também passou por Ponta da Leste. Ponta, acho que o verão deve ser o agito. Porque, assim, fora disso, que a gente foi totalmente fora, assim, no outono, né? Gente, a cidade é um arasmo, assim. Quase ninguém na rua, ninguém dos pontos turísticos, assim, tem aquela escultura dos dedos lá, assim, saindo da areia, né? Isso, super tranquilo. Tinha praticamente ninguém, ninguém. Eu imagino que no verão deve ter fila para bater foto, né? Muito restaurante fechado, muita coisa fechada. Estava bem tranquilo. Que é, tipo assim, acaba que no final das contas é bom, assim, também, né? Porque também ficar pegando fila para tudo é chato, né? Mas o pessoal da cidade deve sentir muito. Eles devem ganhar dinheiro ali em dezembro, janeiro, fevereiro. É, deve ser esse pessoal que já trabalha sabendo, né? Que, tipo, tem que trabalhar muito no verão para não viver no... Para o resto do ano. Porque o verão também é curto lá, né? Só faz calor mesmo, assim. Eu acho que é dezembro, janeiro, fevereiro. Mas o resto é tudo frio. A gente estava lá em abril e estava friozinho, assim. Não estava muito, mas estava. É, e uma coisa que chamou a atenção da gente, assim, que não tem como não falar para vocês, é o negócio do preço das coisas. Ai! Tudo muito, muito além do que a gente esperava, assim, sabe? A gente não estava preparado para essa parte do Uruguai. Isso porque a gente foi em supermercado vários dias, em vários supermercados diferentes. A gente foi em farmácia, a gente saiu, ou a gente frequentou pontos turísticos, a gente foi em restaurante, a gente foi em vários lugares. E, realmente, assim, a gente não... A gente achou tudo muito caro, assim. A gente ficou até surpreso, a gente ficou tão surpreso com isso, que a gente foi pesquisar e, cara, eu vi que Montevideo, das cidades, assim, do que a gente chama de sul do mundo, né? América do Sul, África, um pedaço da Ásia, assim, que não são os países ditos, desenvolvidos, é a cidade mais cara. Montevideo tem um custo de vida comparável à cidades da Europa, como Barcelona, como Roma. Então, a gente não estava esperando... A gente não estava esperando de verdade. A gente estava ainda... Era o primeiro lugar que a gente estava dessa viagem de volta ao mundo. A gente tentando sentir ainda como ia ser essa questão das economias, né? Porque a gente está indo com o dinheiro contado e o YouTube ainda não estava monetizando. Agora está, mas muito pouco. Mas também não dá para comprar nada ainda. E aí, meio que foi um choque, assim, né? Tipo, a gente já gastar um monte, assim. Aí a gente ia muito no supermercado e cozinhava o que dava, assim. Porque, por exemplo, o hortifruti lá é muito caro. Muito caro, no geral. Legume, coisa que a gente está acostumado a comer. Mas pensa assim, não é coisa diferente, não. Tipo, brócolis, não. Tipo, cenoura já é caro. É engraçado porque lá no Uruguai a gente ficava, assim, a semana inteira, né? Economizando para sair no final de semana e poder comer no restaurante, assim, sabe? E, tipo, aí gravar, mostrar para vocês e tal. Tudo direitinho. E aí, quando a gente foi para a Argentina, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente comia fora todo dia. A gente comia muito fora. Cara, ficou muito evidente, assim. A diferença do câmbio para nós. É, e a diferença de você viver num país em que os custos são mais altos, assim. Porque a gente pulou um abismo, né? A gente saiu de um lugar bastante caro para um lugar que, para a gente, brasileiro, está muito barato, né? Então, foi engraçado ter essa vivência, assim, né? É. Aí, seguindo, a gente foi para a Argentina, né? Podemos já falar daqui a pouco? Vamos, vamos tocar o barco aí. Bora lá. E aí, foi esse choque de realidade aí, que a gente viu o nosso dinheiro valer bem mais. A acomodação, a gente pôde pagar melhor. Para quem está querendo fazer uma viagem assim, seja o que você denomine, volta ao mundo ou viver nômade por um tempo. Gente, a Argentina, para brasileiro, está valendo muito a pena, assim. Eu acho que é bom para... Principalmente para quem tem medo de viajar, tem muita gente que tem receio da barreira cultural, da barreira do idioma e de sair da sua zona de conforto, né? É muito bom, Argentina, porque é uma realidade meio próxima a nossa, assim, né? Tipo, nossos parceiros aqui da América do Sul. E você chega lá, você não se sente, assim, muito um peixe fora d'água. Buenos Aires é uma cidade que a gente achou super vibe. Nossa, eu super me senti em casa em Buenos Aires. Cara, eu podia estar no Rio lá, cara. Porque, tipo, é meio que nem a gente, assim, sabe? É meio bagunçadão, assim. É, cara, é verdade, assim. Você vai numa metrópole brasileira, assim, tem a parte do seu caos lá que a gente acha em Buenos Aires também, sabe? Não é aquela cidade tudo organizadinho. Não, é bem caótico. E, ao mesmo tempo, assim, pô, você vê aqueles prédios, aquela arquitetura, assim, que é, cara, que é sensacional, assim. Eu me senti um pouco no Rio, porque o Rio também tem uma parte do centro do Rio que tem uma arquitetura muito bonita, assim, né? A cidade toda bonitona. O Rio também tentou copiar Paris, como o Buenos Aires fez. E muito vibrante, assim, né? É. Uma cidade muito vibrante, assim. Aí foi um choque também. O Danilo tá falando ali que quando eu fui pra Argentina me senti a última bolacha do pacote. Com certeza, com certeza. Porque... Tem só um bonito lá, é isso? Eu não sei se é isso. Mas, assim, a gente achou bem cosmopolita. Tinha gente de toda parte do mundo, assim. Aí foi o contraponto, né? A gente tinha acabado de sair do Uruguai, que foi super pacato, assim. E a gente chegou na Argentina, tipo, um monte de gente turista. A cidade não dormia. Muito bacana, a gente achou. Pra quem quer ter essa experiência de morar um tempo fora, fazer uma viagem mais longa. Pra quem tá procurando uma experiência urbana, Buenos Aires. Inclusive, a gente viu muito brasileiro lá. A gente malhou lá na Smart Fit, sem fazer propaganda. Mas, assim, sendo transparente com vocês. E aí... A gente viu muito brasileiro lá na Smart Fit. Porque, normalmente, o turista não vai malhar, né? O turista vai pra cidade, tem cinco, seis dias, e ele vai lá passear e curtir. E a gente via gente que ia lá, malhava todo dia. Então, provavelmente, é um pessoal que mora lá e tal. Então, eu acho que, pra brasileiro, assim, como a Juliana falou, por conta do custo e por conta de ser uma cidade incrível, assim, é uma boa oportunidade, assim. Uma outra coisa também que é legal falar, a gente teve uma sensação de segurança muito grande em Buenos Aires. Não diria muito grande, mas muito melhor que a do Brasil. Ah, melhor. Melhor que várias grandes cidades e capitais do Brasil, assim. É, a gente tem essa... Todo lugar que a gente vai, né? Assim, muitos lugares, todos, não. Mas muitos que a gente vai, o pessoal fala, ó, tá ficando muito perigoso e tal. Toma cuidado. E lá, em Buenos Aires, o pessoal falava, realmente, assim, que piorou de uns anos pra cá. Não, a gente nem se compara. É, e também é natural. Eu imagino, assim, que tenha piorado mesmo, porque o pai está mais pobre e tal. Mas, é assim, não se compara. A gente saiu na rua, voltou tarde, andamos na rua. E você olha pras pessoas que estão andando lá, você vê as pessoas andando tranquilas, despreocupadas, mexendo o celular. É, como a gente andou no Brasil, sabe? Ai, meu Deus, todos se escondendo e olhando pra trás, que nem a gente anda, assim, numa grande metrópole do Brasil. Agora que a gente está em João Pessoa, não. Porque aqui é de boa, mas em outras cidades, assim, grandes. Vou nem falar Rio e São Paulo só, porque senão o pessoal fala que a gente só fala de Rio e São Paulo. É, mas a gente viu muita pobreza lá. Muita gente morador de rua, muita gente pedindo dinheiro. É uma realidade que você vai bem em Buenos Aires. Tem pessoas em situação de rua. Eles estão passando uma situação econômica bem, bem difícil. Eles conversam sobre isso com a gente. Eles falam que eles estão um pouco sem esperança. Isso é ruim da gente ouvir, né? Porque é um país que, afinal, faz parte do Mercosul. É aqui um país irmão ao nosso, assim. É chato, né? A gente procura até falar com bastante cuidado esse negócio de, ah, o brasileiro está valendo a pena ir pra lá. Mas, assim, está valendo a pena devido ao câmbio. Mas não é pra gente fazer pouco também, um pouco, né? Imagina se fosse a situação no nosso país. É, isso é muito interessante. Eu estou vendo aqui o Danilo comentou, o Frederico comentaram, que já foram várias vezes que eles gostam muito de ir lá. Buenos Aires é apaixonante. É apaixonante. E também não é só por conta da cidade. A gente foi muito bem recebido. Quando a gente chegou em Buenos Aires, a gente nunca tinha ido. E a gente ficou com aquele receio, porque tem uma rixa de brasileiro com o argentino. Com o argentino. A gente achava que a gente ia ser, sei lá, talvez maltratado, não sei. É, mas... Mas não, chegamos lá. Nossa, a gente foi super bem recebido. Educados. A gente gosta de conversar com as pessoas, sabe? E a gente vê isso como uma maneira de aprendizado, sabe? Da gente entender um pouco mais como as pessoas do lugar pensam. E a gente conversou com muita gente em Buenos Aires e todas as pessoas foram muito acolhedoras. Lógico, né? Sempre tem um ou outro que distorce, mas isso em qualquer lugar. E a maioria absoluta das pessoas lá foram muito receptivas. Inclusive, eles falavam abertamente da situação econômica deles e eles falavam que eram muito gratos aos brasileiros por estar indo lá, por estar gerando emprego através do turismo. A gente ouviu isso em vários lugares. Vários lugares. Em vários áreas de Mendoza. Então, é... Essa impressão que eu tinha de que a gente não ia ser bem recebido não se confirmou, assim. Nossa, não, não. Deixa eu ver aqui. Já tem pergunta aqui, ó. O Frederico está perguntando para a gente qual o lugar mais caro que a gente foi, Chile ou Uruguai. Frederico, é o seguinte. Assim, na minha opinião, o Uruguai foi mais caro do que o Chile. A gente até comentou, assim, no iniciozinho do vídeo, a gente fez uma pesquisa quando a gente estava em Montevideo, porque a gente se assustou realmente com o preço das coisas, que Montevideo... E isso eu estou falando Montevideo comparando Montevideo com Santiago, tá? Montevideo, das cidades do sul, né? Que a gente chama do sul do mundo, que não são os países que a gente chama de desenvolvidos, Montevideo é uma cidade que é a mais cara e, inclusive, tem custo de vida comparável ao da Europa, assim. E, realmente, a gente sentiu isso lá, sabe? Tanto é que a gente viveu num modo bem econômico. Bem econômico, bem econômico. Bem econômico. A gente ficava uma semana economizando para sair para comer uma vez por semana, fora, para gravar para vocês e tudo. E, na Argentina, a gente saia para comer fora todo dia. Então, foi um abismo, assim, sabe? A gente saiu de um lugar muito caro para um lugar muito barato. Por exemplo, dando um exemplo que eu estou comparando o Chile com o Uruguai. Tipo, lá no Uruguai, a gente passava na frente dos restaurantes e aí tem aqueles menus, né? Que eles escrevem no quadro. Ah, menu do dia, tal, não sei o quê. Um precinho, assim, um exemplo de preço das refeições. Quando a gente convertia, a gente via que a gente não ia gastar, tipo, menos de 220 reais no almoço num restaurante comum. Comum. Não é um restaurante chique. Isso, um restaurante comum. Um restaurante do bairrinho, assim, sabe? Não, isso, isso. E, tipo, no Chile, a gente sabe que é parecido, mas a gente chegou a pagar num bom restaurante lá. A gente foi num restaurante, numa ruazinha, naquele bairro de Lastarria, em Santiago, que é cheio de restaurantezinho. E a gente pagou, sei lá, num almoço que lá é caro, 150, 160. Eu diria para você que o preço... Então, Uruguai, tipo, assustava mesmo, assim, o preço. O preço de Santiago, eu diria para você que, assim, comparando mais ou menos, seria mais ou menos um pouco mais caro que São Paulo, eu diria. Para você ter uma noção aqui de Brasil. Uruguai, Montevideo, né? Vou te falar de Montevideo e Santiago. Porque, por exemplo, a gente foi para São Pedro do Atacama, que aí já é outra coisa, porque São Pedro também é uma cidade bastante cara. Mas a gente achou semelhante os preços de Santiago, não foi? É, acho que sim. É porque São Pedro sai muito caro por conta dos passeios, que são muito caros. Mas a comida... Tipo, comer no dia a dia, a hospedagem, talvez não seja tão caro assim. Mas os passeios, realmente, de São Pedro são muito, muito caros. E aí, voltando o que foi? Voltando para a Argentina. Isso, voltando para a Argentina. Outra coisa que a gente teve a impressão de lá, que a gente sentiu, assim, um pouco a diferença, foi o negócio de alimentação. Porque, como na nossa viagem a gente faz muita compra em supermercado, primeiro para conhecer um pouco, saber o que as pessoas comem. Eu acho que isso diz a respeito muito da cultura dos lugares também. Gravar o vídeo do supermercado, que a gente gosta de gravar, o pessoal adora. Mas também é uma maneira da gente economizar, né? A gente não... Por exemplo, foi o que eu te falei. Manteve o ideal, a gente não podia sair para comer todo dia. E no supermercado na Argentina, a gente reparou que a sessão de hortifruti, legumes, frutas em geral, é bem mais pobre que o Brasil. Nossa, muito. Muito mais pobre. E eles comem muito doce, sabe? É muita carne com batata e doce. Bastante doce. E doce, doce, assim, em paladar infantil. Aquele doce, doção, assim. Aqueles alfajores, né? Que é famoso, o pessoal traz de lembrancinha de lá, de todo o tipo, mas um monte de doce, bem doção, assim. Isso. É engraçado, a gente foi até num museu lá no Malba, estava tendo uma exposição que eles condensavam a história, a cultura argentina em alguns objetos. E tinha uma sessão só falando dos doces. Só dos doces. Então, eles gostam muito de doce. E é engraçado, assim, não sei, talvez seja uma associação nossa, mas como a gente via que eles fumam muito e eles se alimentam não tão bem assim, eles não comem verdura, não comem legume, enfim. E aí, a gente via muitas pessoas de idade com dificuldade de locomoção na rua, sabe? Isso chamou a atenção da gente. Olha, a gente já fez um monte de associação da nossa cabeça. É lógico, a gente só embelece mal porque come mal. Fuma, é, não sei. Fuma muito. É, mas é aquelas impressões que a gente leva, né? A gente está falando das nossas impressões aqui. Mas eu acho que o mais legal de viver em Buenos Aires foi sentir uma cidade vibrante, assim. Muito, muito vibrante. Muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Verdade. E como a gente teve aquela sensação de morar, foi diferente porque a gente meio que viu como acontece o dia do Portenho. Lá, pensa assim, que as pessoas, sei lá, aqui no Brasil não sei como é a vida de vocês, mas assim, a gente nunca tem tempo para nada e a gente faz, às vezes, passa no supermercado uma vez por semana, faz uma compra maior assim, para não ter que voltar porque não tem mais tempo. Lá, o costume é você ir passando nos mercadinhos, assim. Vai de pingue-pingue. Cada mercadinho vende uma coisa. Tem o açougue que aí você compra a carne. Tem o negócio do peixe que você compra o peixe. Tem o autosservício que é um dos mini hortifrutezinhos que a gente notou que é muito administrado. Os donos são peruanos, bolivianos, venezuelanos. Não sei se eles trazem essa cultura do comer legumes lá para lá, né? Na verdade, era o único lugar que a gente achava fruta, bacana. Era lá. Era legume bom. Era lá. E aí, cada comérciozinho tem a sua especialidade. Os supermercados são meio ruins, assim. Não é que nem supermercado brasileiro que você vai em conta de tudo. É engraçado isso. A gente começou o canal agora e começamos a gravar agora as nossas viagens, mas a gente já viaja por muito, muito tempo. A gente já foi em muitos lugares. A gente foi na África, a gente foi na Oriente Média, a gente foi na Ásia, já fomos em vários lugares do mundo. E uma coisa que chama atenção é o supermercado brasileiro. Porque o supermercado brasileiro é assim, ele é muito bom. É uma instituição, assim. Ele é muito bom. Você chega no supermercado brasileiro, tem milhões de opções de tudo, assim, sabe? Uma variedade de cores. E, assim, lógico, falando de cidade grande e tal, essas coisas todas. A cidade menor não tem tanta variedade assim. Não, mas até cidade pequena. Lembra, a gente foi aqui em Ceará, Mirim, no Rio Grande do Norte. É verdade. A gente é um supermercado super diversificado. Cara, um mercadão que bonito, um monte de coisa desse. E aí a gente foi, por exemplo, na Argentina, a gente ia nos supermercados e super desabastecido. Parecia uma loja americana, né? Que você entra na loja americana, parece que você volta nos anos 80, assim, aquelas prateleiras vazias. E lá os supermercados tudo assim, sabe? Umas prateleiras vazias, aí pouca opção, sabe? Poucas marcas, pouca variedade de produto. Isso chamou um pouco a atenção lá, sabe? E deixa eu só retificar, porque eu falei aqui que eles comem mal, assim, mas eu digo mal porque utilizando esse padrão que a galera fala do que é saudável, assim. Porque a comida é boa. Então, carne, batata, eles comem, é boa. A comida é gostosa. É gostosa. Tem uma qualidade alimentar, assim, digamos, né? Isso aí. E aí a gente via acontecer esse negócio do portenho descer do metrô e aí passa. Ah, é? O autosserviço você compra o seu tomate, o seu frutinho. Que é muito mais legal, assim. Aí passa no açougue, aí bate um papo ali, compra o seu... Aí passa no home do queijo, não sei o quê. Aí a gente começou a fazer isso. E a gente para e bate papo com a galera e tal. E a gente fez a amizade lá com o cara da fiandreria, que é onde... Corta queijo, presunto, peito de peru, essas coisas. Aí todo dia a gente... Aí é Martim! Aí é Martim, bate a papo. E é engraçado, porque eu não sei se é o nosso espírito de velho que já está falando mais alto, mas eu acho muito legal, assim, você parar, falar com as pessoas. Porque no supermercado é muito grande, é muito impessoal. Tipo assim, a pessoa está ali, trabalha no caixa, aí amanhã ela já não está mais, já saiu, ela não tem um vínculo com o mercado. Quando você vai naquele negocinho de bairro, que às vezes é o dono que está te atendendo, ou então a pessoa que já trabalha ali há muitos anos, ele tem um vínculo, tem uma ligação com o lugar. Você vai lá todo dia, você conversa com aquela pessoa todo dia. e aí você vai criando laços, assim, sabe? Nesse ponto, eu achei legal essa perspectiva, assim. E foi muito legal conhecer Buenos Aires, porque a gente já gostava muito da cultura argentina, a gente já lia autores argentinos, já via filmes, a gente adora filme argentino, e foi muito legal a gente conhecer pessoalmente, assim, sabe? Essa coisa do argentino apaixonado. Vou dar um exemplo para vocês. A gente é bastante apaixonada. A gente, como eu já disse, a gente já viajou, conheceu vários lugares do mundo e tal. E tirando o Brasil, que aqui, quando tem jogo de futebol, o pessoal grita, eu só fui ver isso na Argentina. E olha que futebol é um negócio global. A gente ouvia muito. A gente estava à noite em casa e a gente ouvia aqueles gritos, assim, da janela. A gente ligava a televisão. Eu gosto de viver algumas coisas da cultura pop, sabe? Porque você vai entendendo como a cabeça das pessoas funciona um pouco. Aí a gente ligava a televisão à noite, por exemplo, para ver, sei lá, noticiário. O que é que eles assistem à noite? Aí a gente ficava curioso. A gente ligava a televisão. Aí teve uns dois ou três dias lá que estava passando um jogo, sei lá, acho que era da quarta divisão do Campeonato Argentino. Era um jogo muito fuleiro. E a galera gritando. Cara, e o estádio lotado e a galera gritando. Então, tipo assim, eles são muito apaixonados, assim, sabe? E não é... É da personalidade, não só o futebol. Eles são apaixonados para... Como personalidade, assim, para falar das coisas, para falar deles, para falar do país deles. Para falar do país deles. Eles são muito apaixonados. É, eles são muito apaixonados. A gente fez tour guiado várias vezes, inclusive a gente recomenda, a gente fez tour guiado por vários bairros de Buenos Aires e a gente via os guias falando e tinha muito argentino no meio, né? E aí, eles falando, eles conversando com a gente, você via, assim, que eles são muito apaixonados, assim, sabe? Pelo país. Pelo país deles, pela cultura, São muito orgulhosos. São muito orgulhosos. Aham. É... E aí, de boa... Quer falar mais alguma coisa? É, uma outra observação que eu ia fazer é que, além de brasileiro, turistando, a gente viu muito brasileiro morando lá, muito mesmo. A gente não sabe se isso é um movimento recente, assim, mas a gente encontrou com muito brasileiro que mora lá. É, é muito, assim, acho que tem muito a ver, talvez, com a economia, né, e tal. Pode ser. Mas, foi o que eu falei pra vocês, o que chamou atenção pra mim foi chegar na Smart Fit e só ver brasileiro, sabe? Porque, normalmente, quem vai pra turismo, passa cinco, seis dias, não fica todo dia indo na academia, né? Normalmente, tá? Tirando a galera aí que... E eles estão super acostumados com a presença brasileira. Ixi, super. Quando a gente foi malhar em Santiago, tipo... Não, na academia em Santiago... O pessoal ficou de cara, assim, que a gente era brasileiro, que tava malhando lá. Comparando com Santiago, Santiago não tinha brasileiro na academia, na Smart Fit. A gente chegou em Buenos Aires e era só brasileiro, só ouvia português. Até o atendente, o professor da academia que era argentino falava português. Tipo, falava um portunhol, assim, sabe? Pra tentar se comunicar. Uma outra coisa que foi legal da gente observar e a gente aprendeu só morando lá mesmo nos dois lugares foi que existe uma relação muito próxima, familiar mesmo, entre Uruguai e Argentina. Tipo, tem muitas famílias divididas até, né? Que o pai é uruguaio e os filhos moram em Buenos Aires. Muito, muito isso, assim, a relação entre esses dois lugares é muito próxima. São realmente países irmãos, tanto é que eles dividem muita coisa da cultura, da história. Pra quem não sabe, assim, o tango, ele é muito forte no Uruguai. Ah, eles brigam pra saber quem... E há quem diga que a origem é mais uruguaia do que a Argentina. Eles meio que têm essa brincadeira entre eles. É, assim, só pra não ficar assim, um negócio mal esclarecido. Quando a gente fala da Argentina, dessa cultura muito próxima, é Buenos Aires, aquelas províncias ali mais próximas. Porque pro sul, pro norte da Argentina, aí já é uma outra coisa. Entendeu? Então, a cultura de Buenos Aires ali, acho que é pela proximidade geográfica, por formação histórica, é muito próxima do Uruguai. É muito, muito, muito próximo um do outro. Então, isso chamou bastante atenção, foi bastante atenção mesmo. Não sei se Buenos Aires é um lugar que suscita muitas dúvidas, né? O pessoal vem, quando a gente tem vídeo lá, o pessoal vem muito perguntar, mas quem quiser colocar uma pergunta também pode colocar. Mas aí, em seguida de Buenos Aires, a gente foi pra Córdoba, que é uma cidade universitária. É a segunda maior cidade da Argentina. É a segunda maior cidade da Argentina. Pouca gente que vai a turismo pra Argentina visita a Córdoba. É, na verdade, a gente passou por Córdoba, assim, porque a gente queria conhecer, mas também muito por questão de rota, porque era uma cidade que era um ponto de parada logístico bom pra gente. E foi ótimo ter conhecido a cidade. É uma cidade muito jovem, muito vibrante. Você vê muito jovem na rua. Mas é mais paradinha. É, de dia, né? De noite, de noite. De noite ela se transforma. Ela se transforma. É outra cidade. É uma cidade de jovem, né? Cidade de jovem. Diz que parece que 15% da população é população universitária. Eu, assim, na minha cabeça não tenho muita noção, mas o Paulo me falou assim, não, pensa assim, comparando com todas as outras idades, é muita gente, é muita gente. É bastante gente. E aí, de manhã a gente achou uma cidade assim, meio sem graça, pra falar a verdade. Mas durante a noite ela se transforma totalmente. Parece que todo mundo sai das suas casas e toma as ruas, assim, tem artista de rua dançando, um monte de gente andando. Foi muito legal. A gente estava um dia numa, acho que era uma rotatória, não sei o que que era lá. E em frente tinha um shopping, uma praçona imensa, e tinha uma rotatória, tinha um shopping assim, que estava se apresentando o Michael Jackson lá e tal. Estava rolando os artistas de rua. E aí, cara, abriu um clarão e a galera começou a dançar tango, assim, no meio da praça. O pessoal jogava suas mochilas, seus casacos no meio, todo mundo começava a dançar um tangozão, assim. Que, cara, muito legal essa experiência, né? Porque, tipo, não era um tango, assim, nada contra o tango que você paga pra ir assistir, que, sem dúvida, tem o seu valor. Mas, assim... Você vê a galera... Pô, você vê o pessoal de lá dançando, curtindo, assim, sabe? Naturalmente, assim. É, bem legal. É, é bem legal. Foi uma experiência bem bacana, assim. E aí, Córdoba, a gente... Acho que a gente diminuiu bastante o ritmo, né? Porque mais descansou, era uma cidade um pouco mais pacata, assim. E... A gente aprendeu também que existe uma pequena rixa entre os portenhos, que são as pessoas de Buenos Aires, com os cordobeses. É, e não só com os cordobeses, assim. Tem uma disputa com as outras províncias, com as outras províncias, por conta de questão histórica. Parece que, no passado, quando, na época da independência da Argentina em relação à Espanha, né? Quando ainda era Polônia, depois que ela ficou independente, aí tá, vamos formar o governo aqui do país que agora se chama Argentina. E aí, o pessoal de Buenos Aires queria meio que um sistema de governo que a província de Buenos Aires fosse totalmente autônoma. Isso. meio separada das outras províncias. E aí, também, com capacidade de arrecadação de impostos e tal, centralização, né? Da arrecadação de impostos. E aí, de fato, houve uma disputa que chegou à guerra civil, assim. As províncias combateram militarmente entre si. Hoje em dia, eles não gostam de reavivar essa... De falar disso para não ficar reavivando, é. Essa disputa para não gerar um sentimento de rixa. De revanchismo, assim, sabe? Entre as pessoas do próprio país. Coisa que, ultimamente, a gente tem visto até no Brasil, né? É meio... Mas, assim... Importante falar isso, né? É ruim se tiver esse sentimento mesmo. Mas, assim, de fato, a gente sentiu um estranhamento, assim, sabe? Ainda que, às vezes, você sinta isso de uma forma muito sutil... De leve. É. As pessoas não falam assim, ah, não gostam, não sei o quê. Mas você vê, assim, sabe? Elas procuram valorizar mais a cultura delas, da região delas, sabe? Tem uma rixazinha, assim, diminui um pouquinho o outro, assim, sabe? O mais significativo foi muito engraçado isso. Porque a gente saiu do apartamento que a gente alugou em Buenos Aires e aí o anfitrião estava lá para se despedir da gente e aí ele falou assim, para onde vocês estão indo? A gente falou para Córdoba. Ele falou, ah, legal. Ele falou, é, o pessoal lá só é um pouquinho assim, porque eles se acham, porque é onde está a universidade do país, eles se acham mais intelectuais, não sei o quê. Aí, ah, a gente, é, tá bom. Aí a gente guardou isso, né? Aí chegamos em Córdoba horas depois lá, várias horas depois de ônibus. Aí a anfitriã do apartamento que a gente alugou em Córdoba recebeu a gente e falou assim, ah, sejam bem-vindos e tal. Olha, eu trouxe um alfajor para vocês, mas esse alfajor aqui é cordobês, viu? Não é porteio. Então, meio que no mesmo dia a gente sentiu a pessoa lá de Buenos Aires falar e a de Córdoba falar, meio que aquela rixa, assim, mas é, mas acho que no dia a dia não deve ser, assim, uma coisa nada grave. Deixa eu só comentar aqui o que o Frederico falou. Muitos brasileiros lá têm a ver com universidades de alta qualidade e públicas, curso muito procurado de medicina. Frederico, é verdade, a gente já tinha ouvido falar disso e na realidade, assim, que a gente vive, nós não temos filhos, mas a gente tem muitos amigos que têm e aí surge essa conversa em comum, assim, a gente já ouviu essa história de outros lugares. Eu tenho um primo que foi estudar medicina lá. Então, enfim. Porque se a pessoa consegue passar na pública na Argentina, pensa que ela está, tipo, o que ela iria pagar numa particular no Brasil. Cobre os custos de manter uma pessoa lá. E, assim, as mesmas particulares são bem mais baratas. Eu não sei se são números oficiais, assim, eu ouvi de torno de mil e duzentos reais, então é muito mais barato, assim. E, de fato, a gente, por exemplo, eu falei para vocês que a gente via muito brasileiro na Smart Fit, a gente via muito jovem, sabe? O pessoal de vinte e poucos anos e tal. Então, que eu imagino que sejam pessoas que foram lá para estudar e tal. Até porque com vinte e poucos anos normalmente a gente não está, assim, já com essa vida toda estabelecida para ser nómedo e tal. Aí a gente foi para Mendoza depois, lembrando que todas essas viagens a gente fez de ônibus, né? Só a travessia de Uruguai para Montevideo. que a gente fez de barco, naquele buquebus lá, que é tipo um ferry boat imenso. E a primeira viagem, acho que, de barco internacional que eu fiz, assim, que a gente fez, nunca tinha feito uma viagem internacional de barco. De cruzado de um país para o outro. Passa lá na alfândega, na imigração, tudo igual, né? Como é de avião. De ônibus também a gente fez viagem internacional de ônibus dessa vez. E aí lá na Argentina a gente achou bem bom os ônibus para andar, ônibus intermunicipal. É, muito tranquilo a viagem. O país é gigante, né? Tipo, as viagens são longas. São longas, é engraçado. De 10, 11, 12 horas. Às vezes a gente não tem noção, né? Porque a gente olha no mapa, você olha no mapa mundo, aí você vê a Argentina ali, menor que o Brasil e tal, pai, quando você vai arrumar o roteiro para lá, as distâncias são muito grandes. Isso porque a gente nem foi para o sul, assim, para pagar o ônibus. realmente, assim, viagem, tem viagem de 20 horas, 30 horas, fácil. Mas a gente achou bem boas as companhias de ônibus. Isso. saíram na hora e tudo. A gente usou três empresas diferentes. Foi bem tranquilo, foi bem tranquilo. E aí, Mendoza? Aí, Mendoza, a gente... Cadê o nosso roteirinho aí? A gente fez um roteirinho, tá, gente? A gente não está falando aqui a ESMO, não. Um pouco está, mas tem um pouco de roteiro para a gente seguir aqui. Cara, Mendoza é uma cidade, assim, muito, muito, muito charmosinha. É, charmosinha. É no Pé da Cordilheira dos Andes, tem muito... Quem gosta, né? A gente gosta bastante. Tem os vinhedos, tem muito vinho de boa qualidade. A cidade é bonitinha, é mais limpa. Até os argentinos comentaram com a gente que você vai para Mendoza, você vai sentir a diferença porque Mendoza é limpa. E, realmente, a gente chegou em Mendoza a cidade mais limpa. É uma cidade menorzinha. Então, cara, sabe aquela cidade, assim, que é bem charmosinha? Eu achei bastante romântica, Mendoza. É. É bem gostoso, sim. Tipo, Buenos Aires, aquela vibe para você ir, curtir muito, vai com os amigos, vai solteiro. Dá para ir casal também, claro. E Mendoza mais aquela vibe romântica, assim, sei lá. E fazendo um paralelo com Córdoba, quando a gente chegou em Córdoba, apesar de todo mundo lá ser bastante educado, a gente viu estranhamentos de ter turista. Eles não estão muito acostumados ainda a ver muito turista lá. Mendoza, não. Mendoza é uma cidade totalmente já acostumada a receber turista, né? Esse negócio do enoturismo lá. Vixe, todo mundo fala português, assim. Fala inglês também. Fala inglês, é. Já está acostumado a receber. E já tem um aeroporto que tem voo direto do Brasil. Eles falaram que mudou muito nos últimos anos a cidade, né? E a gente viu que tem um marco lá que foi um reconhecimento de Mendoza como uma capital oficial produtora de vinho do mundo. É, parece que tem sete cidades no mundo que tem esse selo. É, só sete cidades. E Mendoza é uma delas. E, de fato, assim, é uma cidade que vive e respira o vinho, assim, sabe? O vinho de lá é muito bom, de fato. A gente foi num passeio lá que chama Enoteca. E a gente recomenda muito que vocês façam. É um passeio barato, não é caro. E você compreende um pouco... É, é uma coisa de verdade. Você compreende um pouco, assim, a dinâmica do vinho na vida de Mendoza, assim, sabe? Porque hoje a gente olha lá e fala ah, eles produzem vinho, fazem turismo e tal. Mas tem toda uma dimensão histórica, cultural, sabe? O vinho teve incentivo governamental para que pesquisas fossem feitas. Foi um negócio que foi criado para dar certo. E, cara, e a cidade vive e respira isso, assim. E o que é legal é que a gente encontrou opções em Mendoza que não são opções tão caras que você consegue fazer. Porque Mendoza tem... As principais centros produtores não são dentro da cidade. São fora. E aí o problema é o deslocamento. Porque como você não pode ir dirigindo porque você vai beber, a gente se contrata um táxi, um remis, alguma coisa assim. É, o remis é tipo um carro fretado lá com motorista. Isso. E aí, às vezes, você acaba pagando muito caro. E como a gente viu, lá em Mendoza tem... Tem trenzinho, tem ônibus, E tem boas opções dentro de Mendoza, isso. Tem vinícolas que você pega o trenzinho, você desce, aí você faz um passeio de bicicleta e você vai parando de vinícola em vinícola tomando vinho e tal. Assim, lógico, tem algumas que, de fato, você não consegue chegar de transporte público. Você vai ter que pagar o táxi ou remis ou o que quer que seja. Mas... Mas tem outras opções. Então... É legal. Porque a gente vai pra Mendoza achando que é uma cidade... E mesmo as vinícolas mais caras, assim, elas não são tão caras, assim. Elas são caras no preço que você pagaria num passeio turístico em qualquer outro lugar, assim. Não é nada abusivo. Então... É, Mendoza é bem charmosinha. Pra quem curte vinho, a gente recomenda muito. A gente encontrou um brasileiro lá do interior de São Paulo viajando sozinho no carro dele. Era um carro que nem era negócio de jipe, não. Era um carro tipo um SUV, assim, já, tipo... Bem velho, assim. Não era um SUV top, né? Não é um SUV, assim. Um cara dirigindo sozinho e ele tava indo pra Patagônia. O objetivo dele era chegar lá em, acho que, Ushuaia, dirigindo. E aí ele encontrou a gente, pô, batemos um maior papo lá, porque, pô, viajante, quando tá há muito tempo longe de casa, assim, só nós e tal. Pouco, né? A gente encontra alguém pra bater um papo e tal. A gente tá super carente. Conversem com a gente. E é engraçado, assim, esse negócio aqui de abrir live é porque, tipo, a gente ainda tá muito pequeno, assim, tem pouca gente acompanhando a gente. A gente espera crescer mais. A gente... Isso é importante pra gente também poder entrar em contato com vocês, com outras pessoas, porque, como eu falei pra vocês... E ver que a gente tá se conectando com as pessoas também. A gente tenta entrar em contato com as pessoas no local que a gente tá, trocar ideia, aprender, sabe? Mas, assim, nem sempre, às vezes, é possível. A nossa rotina produzindo conteúdo é muito intensa. Então, poxa, ter esse papo com vocês, essa troca com vocês também é bem legal pra gente. E aí, a gente partiu de Mendoza pra uma travessia de ônibus pelo meio da Cordilheira dos Andes. Esse ano, excepcionalmente, a gente ainda não sabe se são efeitos do aquecimento global, se do Euninho, não sabe o que que é, né? Teve bem pouca neve. O Chile até tá com as estações de esqui lá, famosas, não tão abrindo direto, não tão conseguindo abrir direto durante o inverno inteiro, tem semanas que elas fecham, tem semanas que elas reabrem. Então, quando a gente foi, a gente foi esperando ver, assim, né? Tipo, já era mais pro fim do outono, a gente foi esperando ver já bem nevado. Não tava. Não tava. A gente cruzou... Tava bastante seco. A viagem de ônibus, a gente cruza no meio da Cordilheira, assim, no meio, sabe? No meio. E... É... A gente não viu neve. Praticamente não viu. Só os picos, né? Os picos, mas só os mais altos, assim. Porque a gente passa no meio. Pra vocês terem uma ideia, o posto de imigração que a gente para é 3.600 metros acima do nível do mar. Então, é alto. Então... E tem umas partes que a gente desce pra fazer imigração e sobe. Então, tava, assim, bem... Bem pouca neve. É bem verdade que depois que a gente chegou em Santiago, eu acho que foi uns 4, 5 dias depois. Acho que foi 3 dias depois. Aí começou a nevar. E tanto é... Fechou essa estrada. Que a estrada que a gente pegou o ônibus fechou. Porque é uma estrada, assim... Eu acredito que deve ser bem perigosa, assim, no inverno. Porque é realmente no meio da cordilheira. Então, é meio tenso, assim, sabe? É meio tenso. Um negócio que a gente ouviu muito falar lá em Mendoza foi que os chilenos atravessam muito essa estrada pra ir fazer as compras deles de supermercado lá na Argentina. Porque tá valendo muito a pena pelo público. É verdade. Financeiramente. Porque o que acontece? A viagem, ela dura 4 horas e meia. A nossa durou 4 horas e meia porque não tinha fila da imigração. A gente chegou lá, era só a fila do nosso ônibus. Então, todo mundo fez a sua imigração enquanto eu vou subir. Então, se não tiver fila, é 4 horas e meia. Então, o pessoal do Chile, às vezes, que acha que talvez tem um poder adquisitivo menor e tal, acaba fazendo essa viagem pra ir na Argentina comprar as coisas. Porque na Argentina a coisa é muito mais barata. E a moeda do Chile é uma moeda mais forte do que a da Argentina. A nossa passagem por Santiago foi rápida, sim. A gente não tava com muito objetivo de explorar essa região porque justamente a gente queria ir no Atacama e o Atacama é caro. E aí, a gente no Chile foi uma oportunidade da gente dar uma pausa por uma semana, descansar um pouco, mas apesar disso a gente já gravou uns 3 vídeos lá. É porque assim, gente, essa nossa vida nômade funciona mais ou menos assim. A gente não é rico, né? A gente tem as nossas despesas e tal, a gente tem uma limitação orçamentária e às vezes pra gente conseguir ir pra um lugar mais caro a gente tem que ficar mais tempo num lugar mais barato porque a gente economiza. Então, por exemplo, a gente ficando, sei lá, vou dar um exemplo aqui pra vocês, um mês, sei lá, a gente não ficou um mês, mas sei lá, porque a gente ficasse um mês em Santiago, a gente conseguia, a gente economiza porque você pega uma hospedagem pra 30 dias, que é mais, porque acaba que quando você aumenta a quantidade de dias, você consegue mais desconto do que se você... Do preço da diária. Do preço da diária, do que se você pagar só por uma semana, por exemplo. E além disso, a gente não tem o custo do deslocamento, né? Quando você fica paradinho, se a gente ficar um mês parado em Santiago, naquele mês a gente não vai ter deslocamento pro outro lugar. Quando a gente também consegue ficar parado, a gente consegue cozinhar mais em casa. É, a gente consegue dar uma boa economizada. Então, às vezes, a gente opta por ficar mais tempo num lugar parado. E aí, eventualmente, a gente faz um passeio fora e tal. E aí, pra gente poder ir pra um lugar mais caro. E foi um pouco o que a gente fez em Santiago pra poder ir pro Atacama, que o Atacama é um lugar bem caro, né? O Atacama, a gente optou por não ir de ônibus por dois motivos. Primeiro que a viagem de ônibus era bastante longa. E a gente queria fazer o rolê de carro no Atacama. Então, pra alugar carro no Atacama, você tem que alugar em Calama, que não é a cidade do Atacama, lá, Santeiro de Atacama. É uma hora de distância, né? E depois, pra devolver o carro, tinha que voltar pra Calama pra devolver o carro, que é onde é o aeroporto. Então, tipo assim, a gente ia ter que pegar um voo de novo. Então, a gente pegou um voo, mas ou os voos de Santiago pra Calama são meio acessíveis, que a gente tinha voo de 200 reais. É, e o carro é bem barato. E o segundo motivo foi porque a essa altura, a gente já tava com as notícias, né? Que depois a gente teve que interromper a nossa viagem, que a gente tinha que voltar pro Brasil pra cuidar da nossa cachorrinha. E aí a gente falou, ah, então a gente já vai de avião, porque aí a gente já pega o avião e já volta pro Brasil. Aí a gente foi de avião, os voos de Santiago pra Calama, como eu disse, tem um preço bom. E aí a gente achou que valeu muito a pena alugar um carro pra conhecer o Atacama. A gente conseguiu, antes de ir, a gente conseguiu um relato de internet sobre ir pro Atacama dirigindo, que já era um relato antigo, assim, acho que de 2013. E aí a gente falou, pô, não tem mais informações e tal, mas uma coisa a gente sabia, que tinha que alugar o carro em Calama. Então a gente alugou. Gente, foi a melhor coisa. É, além de ter sido mais barato, né, cara, assim, te dá aquela sensação de liberdade, né, de você poder ir onde você quer, ficar o tempo que você quiser. E, assim, a maioria dos passeios, eu diria assim, a grande maioria dos passeios em São Pedro, você faz tudo de, você consegue fazer tudo de carro próprio. E vale muito a pena, porque os passeios lá são muito, muito caros. E, tipo assim, os passeios lá são coisas assim, de, tipo, 400 reais por pessoa, às vezes 80 reais por pessoa, fora o ingresso do parque que você vai entrar. Vai entrar. Que é aí que você vai pagar de qualquer jeito. É, que você vai ter que pagar uma entrada do parque lá. Então é, tipo, esses 380 do passeio, mais uns 90 reais do ingresso do parque. É, o negócio do carro, assim, às vezes o que você paga em um passeio, você paga as cinco diárias do carro. Do carro. É, que aí, no caso, a gente passou cinco diárias. A gente passou cinco diárias. Então, cara, vale muito, muito, muito a pena. Por sinal, a gente achou um tempo bem bom para explorar lá para a cama. Se você ficar mais uns dois dias, ainda vai ter umas coisas para preencher esses dois dias, assim. Dava para a gente ter ido ainda para lagunas, umas lagunas que você toma banho lá e não afunda, aquelas lagunas no meio do sábado. É, cara, o céu é o limite, né? Tem muito passeio lá, entendeu? Mas, assim, tem restrição de tempo de grana e tal. A gente nunca consegue fazer tudo nessa vida, na vida, que dirá em passeio, né? Teve uma pessoa que mandou mensagem para a gente que até perguntou sobre o negócio do aluguel do carro, que o aluguel do carro, a gente optou por alugar um SUV, mas, quando a gente viu, dava para ter ido de aluguel de golzinho bola, tá? Não tinha necessidade de ter SUV, não. É, não tinha necessidade. E era metade do preço, tipo, tu pagava 550 reais, 540, por cinco diários. Então, valia muito a pena alugar carro, muito mesmo. O Frederico está perguntando qual que é o... O nome do restaurante que a gente foi. É o Taco Taco, em Santiago. Taco Taco. Aquele peruano que a gente foi. É. É engraçado, Frederico, deixa eu te contar essa história. A gente foi em Santiago, foi 2018, 18, eu acho. Foi 2018. É, por ali. Foi engraçada essa história. A Juliana, quando a gente foi a primeira vez em Santiago, a Juliana falava assim para mim, amor, o meu sonho de vida é ver um show do André Rie, que é um musicista famoso, ele tem uma orquestra e tal. E aí, eu vi que ele ia fazer um show em Santiago. Aí, eu dei de presente de casamento para a Juliana o ingresso do show do André Rie. Só que eu dei só o ingresso, porque eu não tinha o dinheiro para viajar. Eu falei, tá aqui o ingresso, o resto tu te vira. E aí, a gente juntou lá uns... A gente aproveitou que a gente estava morando em Curitiba e a passagem era melhor. Era mais barata e tal. E aí, a gente conseguiu um preço melhor, assim, e a gente conheceu lá Santiago. E aí, nessa oportunidade, a gente foi nesse restaurante e a gente gostou na época. E aí, agora, quando a gente voltou a Santiago, a gente estava procurando um restaurante na rua, assim. E aí, a gente entrou, comeu naquele restaurante e a gente falou, pô, a gente já comeu aqui esse restaurante. Aí, a gente falou, foi, foi e tal. E aí... Foi o mesmo restaurante. Foi o mesmo restaurante que a gente tinha ido. E a gente foi lá duas vezes sem saber, e das duas vezes estava muito bom, assim, sabe? Muito boa a comida lá. Só respondendo aqui, não sei se o Edson já estava na live quando a gente falou, eu acabei de falar aqui, o negócio do aluguel do carro, o aluguel da categoria mais barata lá, que é tipo, quando a gente aluga aqui no Brasil, geralmente é o... É o que hoje é o Fiat Mobi, Golzinho e tal, dava tipo 111 reais a diária do carro, já com seguro, já com tudo, preço final. Aí, pelas cinco diárias que a gente ficou lá, a gente teria alugado esse carro da categoria mais simples por uns 550 reais, 555, por aí. É. Aí a gente viu que dava para alugar um SUV, porque a gente ficou assim, ah, vai ter as estradas, né, não sei o quê, aí alugou um SUV e pagou quase o dobro disso, pagou 900 reais. É, Edson. Mas não precisava. É, eu estou vendo que o Edson falou que foi muito quanto ficou mesmo, Edson, vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque... E é lá, assim, já, tipo, tu desembarca no aeroporto de Calama, já tem os guichezinhos de... de... locador de carro, várias, e é esse preço. É, porque se você for jogar os preços aí de passeio no Atacama, você vai ver, os passeios do Atacama são muito caros. A gente foi em duas pessoas, um passeio no Atacama a gente gasta facilmente 500 reais. E... E... Por pessoa. Por pessoa. E esse passeio, você consegue... Esse dia de passeio, você consegue facilmente substituir pelo carro, indo de carro. É. Então... O que foi bom foi que a gente ficou hospedado, tipo, num... A gente foi pela plataforma do AirBnB e alugou uma suíte numa pousada que uma moça está construindo lá, nos fundos da casa dela. Ela está construindo umas suítes no quintal. São independentes da casa dela, né? Aí ela dá a chave da garagem, tudo fica bem privativo, fica legal e tal. E aí tem uma cozinha em comum lá para trás para quem é hóspede. Como só estava nós dois na pousada, a cozinha ficou só para a gente. E a gente aproveitou para conversar com ela porque ela é guia de turismo lá na Atacama. E aí ela viu que a gente alugou carro e tal, e ela falou e aí, o que vocês estão achando? A gente falou a gente está achando tranquilo. Aí ela falou assim, aqui é super tranquilo de fazer praticamente todos os passeios de carro próprio. Os únicos dois passeios que não é recomendável, assim, eu não recomendaria, é o do Geyser e o das Lagunas de Baltinat, Lagunas Escondidas, que ela falou que a estrada é ruim. É, tem umas estradas lá que são ruins mesmo. O resto, assim, dos passeios, ela falou todos vão tranquilo. O que vocês já fizeram? A gente falou, fizemos tal coisa, queremos fazer tal coisa, ela pode ir de carro. E os passeios de Santiago de São Pedro são bem legais, assim, são bem legais. É bem diferente, né? É, para a gente, né, que, tipo assim, é uma paisagem que a gente não está acostumada, é uma cultura que a gente não está tão acostumado. Foi, cara, foi bem legal, assim, sabe? Eu gostei muito da Termas de Puritama, que é aquele rio que você, de águas quentes, porque, assim, apesar de ser deserto, estava muito frio. A gente foi no inverno, estava bem frio. E aí, pô, você entrar naquele, aquela aguinha quente, assim, num lugar frio, que está frio, assim, fora, lá dentro está quentinho, foi bem gostoso. E, o que mais foi legal lá? Ah, o passeio de ver o, o passeio astronômico, que é sensacional, assim, o cara explica, a mostra. Esse foi uma pena, que a gente não conseguiu fazer vídeo para colocar no canal para vocês verem, porque, gente, é totalmente um breu. É muito escuro. Não ia dar para vocês... Vocês não iam ver nada. Ver nada. Aí a gente achou melhor não mostrar, mas, assim, cara, é muito legal. O turco astronômico é bem legal. O cara, primeiro, assim, eu sei que tem vários tipos, tem várias, várias empresas que fazem, e tal, o que a gente foi, que eu acho que deve ser mais ou menos um padrãozinho lá das empresas, o cara chegou e, primeiro, ele deu uma noção geral para a gente, né, de astronomia e tal, mostrou, apontou algumas coisas no céu, com laser, com a constelação tal, aquele assunto, cinturão de óleo, um parará, não sei o quê. Mas é assim, é bem descontraído. É bem descontraído, não é chato, não é chato, não é chato. É, tipo assim, é um passeio que os caras estão preparados para receber o turista, assim, sabe? Faz piadinha, brinca e tal, Todo mundo fica interessado. É. E aí ele ensina primeiro, aí depois ele dá uma pausa, tem um lanchinho lá, um chocolate quente, uns biscoitos, que é bastante frio, né? E é de noite, tem uns que eles fazem muito tarde para você conseguir ver o céu. Então, tinha saídas, às vezes, uma da manhã, então é frio, é frio, porque é de madrugada e é no deserto. Aí a gente para para tomar um chocolate quente e aí a gente vai para os telescópios para ficar vendo os planetas, as estrelas, e no final tem uma foto. a foto que ele faz, aquela foto bacana da gente, para ver a arte. É um passeio bem legal. É um passeio bem legal. A gente super recomenda. Vamos encaminhando aqui para o final da live, mas o Edson está falando do negócio do 1, 2, 3 milhas, né? Pô, cara, isso pegou todo mundo desprevenido, assim, porque apesar de ter acontecido um negócio semelhante com o Urb, né? Bem recente, ninguém estava esperando porque está todo mundo usando 1, 2, 3 milhas direto. Conheço aí gente que usou agora faz um mês e tal e deu tudo certo. A gente considerou comprar por mais que a gente saiba que os preços estão muito abaixo da média e isso gera uma desconfiança, assim. Pô, você é uma empresa grande e tal, você não espera que isso vá quebrar de uma hora para outra, assim. Aí agora aparece um monte de especialista e de resultado que fala, não, eu sabia que ia acontecer, parado, não sei o quê. Mas, assim, na real a gente nunca sabe, né? A economia toda é baseada em confiança. Então, tipo assim, o banco também pega o seu dinheiro que está lá depositado e ele investe em outra coisa. E, tipo assim, um, dois, três milhas pode ter feito isso, pega o dinheiro dos outros, fez com um esquema de pirâmide, né? Estou aqui aventando a possibilidade. Mas, assim... Mas uma sugestão que eu te dado o teu roteiro, muita gente, já que você está considerando voltar de ônibus, muita gente vai de ônibus até Porto Iguaçu, atravessa para Foz e pega o voo. Diz que super barateia nossos amigos viajantes e tal. É verdade, mas é uma viagem longa, assim, para Porto Iguaçu, porque Porto Iguaçu é bem fora, assim, sabe? Do roteiro, do eixo ali, Buenos Aires Mendoza. É longe. A gente chegou a pesquisar a passagem de ônibus. Mas pela aventura, vale a pena. Se você tiver... Também eu não sei a tua disponibilidade de tempo aí, né? Mas, assim, se for, cara, é uma possibilidade viável. A gente pode te ajudar. Agora, só um lembrete muito importante, tu vai te lembrar disso. Leve todo o seu lanche, suas coisas, porque os ônibus na Argentina não ficam passando para a repressão. É verdade. A viagem pode durar 20 horas. Não importa. Ele não vai parar meia hora para o almoço. Não tem graal, não tem nada disso. É. Ele para, assim, tipo, se ele passar na rodoviária de uma cidade que vai subir gente, ele vai parar para subir gente. Aí, tu vai lá com o motorista e fala assim, motorista, tu espera um pouquinho comprar um lanche ali, aí ele só vai te esperar. Ele vai te esperar, tipo assim, te dá uns 5 minutos para tu resolver teu B.O. vai voltar. Ó, a gente recebeu uma mensagem aqui do JBB Gonçalves de Mello. O maior problema de Buenos Aires é o Buenos Aires. Ele teve experiências ruins. Se comparar com o Uruguai e o Chile, acontece, acontece. Foi o que a gente falou. A gente foi muito bem recebido, assim. Cara, a gente sente, assim, em algumas conversas que a gente teve, a gente sente, assim, que às vezes eles são um pouquinho arrogantes. Eles se acham... Mas não é eles, né? Uma pessoa ou outra, talvez. É, eu não sei te dizer, mas eu digo dos contatos que a gente teve, assim. E a gente vê que eles se acham muito europeus, eles fazem questão de dizer que eles são descendentes de europeus. Ah, isso. Eles fazem muita questão de dizer. Muita questão de falar, tanto os argentinos quanto os uruguais. Mas tem até brasileiro que fica falando isso. É, sim, até brasileiro fala, assim. Então, é... Mas sei lá, de boa também. Ah, não sei. É, tipo assim, foi o que a Juliana falou. Altos e baixos. Tem horas, né, que tem pessoas que falam algumas coisas e tal, mas no geral a gente se sentia bem. É, a gente não tem o que... Tipo assim, a gente foi muito bem recebido, assim, as pessoas trataram a gente muito bem e tal, então... É, a cereja do bolo ia ser legal mesmo, um passeio astronômico diferenciado. Agora, o que mais que a gente tinha separado para falar de Atacama, a gente achou, assim, que para quem é nômade, talvez não é uma cidade que a gente se estabeleceria, moraria lá em São Pedro, porque além de ser cara, é bem ermo, assim, né? Cara, é uma poeirada. É uma poeirada. As condições climáticas são muito extremas, assim. São. É muito, muito seco. Muito seco, muito seco. Frio, tipo do lábio do Paulo ter queimado, gente. Eu nunca tinha visto isso, só ouvia falar em negócio de vídeo de condições extremas de frio. Os lábios do Paulo queimaram. Quando eles falam, assim, para a gente, que brasileiro tem mania de dar jeitinho nas coisas. Gente, se protejam. Passem protetor, passem protetor labial, porque castiga o clima lá. Acho que ele não passaria, assim, tipo um tempo lá morando. Eu achei muito extremo, assim. Foi interessante conhecer, porque é, tipo, uma cidadezinha que as pessoas moram lá. Gente, é no meio do deserto. Tipo, as ruas são aquela terra árida, assim, de deserto, assim. É tudo assim, tudo assim. Muito diferente de tudo que eu já vi, assim. E aí você sai da cidadezinha e tem paisagens, assim, bizarras. A gente ouvia falar, né, tipo, ah, o Atacama parece que é um outro planeta. Parece. parece que é um outro planeta. São paisagens muito diferentes. É, o Atacama é bem diferente mesmo. É. Mas, assim, cara, é uma experiência incrível, assim. Você conhecer lá o Vale da Lua. É. É. Cara, é incrível mesmo. Você vê as lagunas, os geyser. O geyser é muito legal, cara. O geyser é legal porque a gente pegou menos 14. O Guia falou pra gente que em alguns casos já viu pegar menos 27. E é legal porque, tipo, cria essa atmosfera, assim, de desafio de, nossa, passei por menos 14 de você se superar e tal. Que é uma cratera de vulcão. Você tá andando em cima de uma cratera de vulcão. Então... Ah, lá. Tu tropeçou, tu tá andando em cima de cratera de vulcão lá no Atacama. É. De cratera, assim, do que já foi o vulcão, né? Não é, tipo, aquela... Aquele vulcão aqui, né? É, não. Eles falam sobre vulcão lá com total naturalidade, assim. Dizem que é o segundo lugar que tem maior concentração de vulcões no mundo, assim. O Chile só perde pro Japão. Só perde pro Japão. E lá eles são super acostumados com o terremoto, com o vulcão. O Atacama, São Pedro do Atacama, se você olhar ao redor, ele é cercado de vulcões. Sem, sem... Eu tô sendo... Literalmente falando, assim. Você olha em volta, realmente, ele é cercado de vulcões. E muitos ativos. Muitos ativos. Tem um lá que teve atividade agora em dezembro. Faz de 8 meses. E é, e o guia falou assim, que o nosso guia, ele era geólogo. Aí ele falou, poxa, que pena que eu não tava aqui quando entrou em uma opção vulcão, assim. Sim, olha, o Edson, sim, falamos, todos os preços nos vídeos, tá tudo lá. Pode pegar lá. Isso, e o Frederico perguntou se a gente usa celular ou GoPro. Frederico, a gente usa, a gente tá usando só o nosso lar com iPhone. Tô doida pra comprar um GoPro. A gente tá doida pra comprar um GoPro. Principalmente pra filmar quando for coisa de baixo da água, assim, mas vai ser um próximo investimento. A gente vê, a gente vê, é, muitos, muitos outros youtubers usando o GoPro, uma galera usando o GoPro. Mas, assim, o iPhone, pra gente, também funciona bem, porque eu edito no Final Cut, que é, só dá pra usar no Mac, né? Então, acaba que a conexão do iPhone com o Mac é boa e também tem um detalhe. Como a gente tem Instagram também, a gente produz conteúdo pro Instagram. E aí, o iPhone, se você usa qualquer celular que não seja o iPhone pro Instagram, a qualidade cai. Então, você necessariamente precisa de um iPhone pra produzir conteúdo pro Instagram com boa qualidade. E aí, na correria de produzir conteúdo, às vezes a gente faz pro YouTube, às vezes a gente faz pro Instagram, ter o iPhone na mão, ele facilita. Porque a gente consegue, por exemplo, eventualmente a Juliana tem um iPhone, eu também tenho. Então, eventualmente ela quer produzir um conteúdo pro Instagram ou vice-versa e os dois estão com o iPhone na mão e aí facilita o nosso trabalho. Primeira vez que eu tenho iPhone, nunca, nunca, a gente nunca, pois é, a gente nunca, só tinha chinês e era top. Comprei só por causa que a gente começou a produzir conteúdo mesmo e facilita pra várias coisas. E a gente passou uns perrengues já com o iPhone, porque, porque, às vezes ele não se comunica bem com outros aparelhos, eles. por exemplo, a gente tem o microfone que a gente usa, aí o cabinho que liga no iPhone quebrou. Aí, cara, a gente rodou o Buenos Aires inteiro, inteiro atrás disso. A gente rodou muita loja e, mesmo assim, a gente achou e pagou caro. Então, tem esses problemas de iPhone. Vamos encaminhar aqui pro final, precisa ter uma hora aqui. Resumindo aí, gente, essa foi a nossa trajetória, né, dessa primeira parte. Depois disso, quem já estava acompanhando, a gente viu, a gente passou por Uruguai, Argentina, Chile, e a gente resolveu voltar no Brasil, porque a gente tem animais de estimação que estão aos cuidados dos nossos pais, e aí, a nossa cachorrinha adoeceu. Ela adoeceu, adoeceu bem, assim. Valendo, assim, como a gente não sabia o que ia acontecer, a gente estava muito agoniado, muito agoniado, a gente voltou. Foi bom. E também tem o negócio, desculpa te interromper, que, assim, ela está com o meu pai, que já é um senhor de idade, assim, meu pai já é bem idoso. E aí, a gente achou que ia ser muito pão, porque ela ia ter que operar, e aí, a gente achou que ia ser muito pão, que pra ele, tem que lidar com isso. E aí, como ela também é responsabilidade nossa, a gente se sentiu no dever de voltar a isso. E aí, foi bom, porque aliviou o nosso coração, né? E a gente matou saudades também dos nossos pais, da nossa cachorrinha. Acabou que ela operou e ficou bem, ela está super bem de saúde. A gente transferiu as nossas coisas, né? A gente transferiu as nossas coisas aqui pra João Pessoa, né? Que é uma cidade barata, assim, em relação a outros lugares que a gente já tinha morado. E boa, não é o custo bruto, assim, é o custo benefício da cidade mesmo, que ela te oferece pelo preço que você paga nas coisas aqui. E aí, nesse meio tempo, a gente estava se ajeitando, né? Por isso que a gente não conseguiu até produzir mais vídeos, assim, talvez. A gente tentou manter aí a frequência de vídeos. Acho que até fizemos do limão uma limonada aí, porque a gente acabou dando uns rolês bem diferentes aqui pela Paraíba, pra quem ainda não conhece. Paraíba tem lugares muito bacanas, assim, muito diferentes do que a gente ouve falar, só o litoral e tal. Tem muita história também. E a gente já está de passagem comprada pra sair de novo de volta ao mundo. Semana que vem. Na verdade, sei lá, daqui a poucos dias. daqui a poucos dias. A gente vai até arrumar a mochila hoje. O Paulo não desarrumou a dele, está do mesmo jeito que chegou. É verdade. Mas pra quê? Você já vai ter que arrumar de novo? Aí eu já... Eu sou aquela pessoa prática. Pra que arrumar a cama se você vai desarrumar de novo? Então, deixa aí. É. E aí, a gente não foi em Cabo Polônio, viu, JBV? Não fomos. Muita gente indicou pra gente, mas a gente estava com o orçamento apertado no Uruguai. Mas quem sabe, em breve, né? Cara, viajar são escolhas, né? Com a minha vida, né? A gente não consegue conhecer todos os lugares, todos os lugares. Mas a gente vai tendo o gostinho de caralho. É bom que a gente tem motivo pra voltar, né? E aí, resumo da ópera. A gente tinha uma programação, se a nossa cachorrinha não tivesse adoecida, a gente não tivesse voltado pro Brasil passado quase três meses aqui, que a gente está quase três meses já no Brasil. A gente teria continuado subindo pela América do Sul, provavelmente ia passar pela Bolívia, a gente estava programando talvez passar pelo Peru, com certeza acho que ia rolar uma Colômbia. que são lugares que a gente já conhece, mas a gente acha incríveis. E a gente iria de novo. E a gente gostaria de voltar e mostrar pra vocês também. E a gente estava escolhendo algum lugarzinho ali de Caribe, também até chegar no México, que a nossa intenção era estar no México em outubro pra festa do Dia dos Mortos. Isso. Com essa vinda no Brasil, atrapalhou essa cronograma por causa de várias coisas. Climáticas, primeiro de clima, que a gente ia continuar pegando um frio muito intenso ali, e aí, sei lá, a gente resolveu remanejar tudo. A gente teve que se reprogramar, roda a vidra, né? Vem o mundo aí, muda todos os nossos planejamentos e a gente tem que se adaptar. E a gente se adaptou. Então, semana que vem, a gente está de partida pra Ásia e seja o que Deus quiser. A gente já foi pra Ásia. Cara, é um lugar incrível. Alguns dos lugares que a gente vai, a gente já conhece, outros a gente não conhece. É, a gente conhece bem pouco, na verdade, assim. É, é. Acho que a gente vai mais agora pra lugares que a gente não conhece do que os que a gente conhece. É, é. Mas, assim, a experiência que a gente já teve foi muito boa, foi muito boa. A gente gosta muito, muito da Ásia. Eu acho que é um... quando a gente vai pra esses lugares assim, que a cultura é bem diferente, é mais onde você fica, eu acho que gera aquela sensação, assim, de encantamento. Cara, eu acho que é o lugar... Porque é tudo diferente. Arquitetura, costumes, religião, filosofia de vida mesmo, formas de governo, tudo é diferente. A maneira como eles pensam a vida, a existência, a sociedade, é muito diferente da nossa. E eu gosto muito desses lugares, porque são lugares que abrem muito a cabeça da gente pra coisas diferentes, assim. É. Ajudam a gente a ver o mundo com outras perspectivas, que é o que a gente tá correndo atrás. É a gente conhecer as pessoas, trocar ideia, aprender, e olhar o mundo com outros olhos. e ir lá, por ser tão diferente, é... Traz isso, assim, né? Traz essa fascinação maior, assim. De você se deparar com o diferente e falar, olha, é só uma maneira diferente de se viver, né? Vamos aprender aqui também o que essas pessoas têm pra ensinar e eles também, se quiserem trocar uma ideia com a gente e tal. E a gente já tá se preparando, assim, quando a gente vai pra esses lugares, assim, a gente busca bastante informação, a gente vai ler livro, vai ver filme, vai ver documentário, pra passar também algumas coisas pra vocês, mas pro nosso próprio aprendizado, assim, e a gente tá super animado, assim. A gente tá um pouco tenso, como a gente sempre fica com um lugar novo, né? Daquele friozinho na barriga. Dá, a gente dá. Dá um friozinho na barriga. Mas a gente tá super animado pra ir. É, e é isso. Espero que vocês estejam com a gente, acompanhando aí. Deixa eu só responder aqui as últimas perguntas, né? É, o Edson perguntou, nossa mochila não tá aqui, né? Deixa eu pegar aqui a mochila. É uma mochila da Deuter, Edson. E, assim, é uma mochila bem cara. Ela é bem cara. Mas, assim, eu vou te ser bem honesto, cara. Eu recomendo muito a mochila da Dói. Porque, por exemplo, a Juliana comprou a mochila dela, a mochila dela tem 10 anos. Que é essa aqui que ela tá pegando. É uma mochila que tem 10 anos. Essa aqui, ó. É, isso. E é uma mochila que até hoje ela tá íntegra. Ela não tem risco, não tem nada. Nada, nada, nada. É pra vida inteira. Tanto é que quando a gente tava saindo pra essa volta ao mundo, eu tava com uma mochila mais antiga. Eu tinha uma mochila da Trilhas e Rumos, que eu me arrependi um pouco de ter comprado, porque garantia difícil. E ela vivia quebrando. Não recomendo, porque a minha experiência foi ruim. E aí eu comprei uma mochila da Deuter usada, porque eu sabia que a Deuter é uma mochila extremamente confiável. E aí, lógico, eu fui lá, vi a mochila, vi que ela tava íntegra, assim, né? Que não tinha nenhum problema. E aí eu comprei meio sem medo e até agora não me deu problema nenhum, assim, sabe? É uma marca cara, reconheço, mas vale a pena pela durabilidade, assim, fora que é uma mochila boa, assim, tem... Se for uma pessoa que tem intenção de sempre viajar, deixar de mochilão... Isso, isso. Se você for fazer muito... Passar um pouquinho de perrengue, cara, é pra vida inteira. É. Pra vida inteira. E é isso, gente. Estamos se preparando aqui. Daqui a poucos dias a gente vai embarcar, na verdade. A gente tá nos últimos procedimentos aqui de confere. Tivemos que tirar alguns vistos, outros a gente foi pegos de surpresa aqui também. É. E a logística pra esse tipo de vida nômade é muito doida, porque a gente vive o tempo todo pensando quais próximas coisas que a gente tem que fazer, onde a gente vai morar, pra entrar... Orçamento. Orçamento. O que a gente vai produzir de conteúdo pra vocês, o que vale a pena, o que não vale a pena, o que é possível. Então, assim, o que a gente tá disposto a passar. Tem tudo isso, assim, sabe? Então, assim, é uma vida que a gente curte. A gente sabe das dificuldades, assim, sabe? Mas a gente faz tudo com, assim, com muito gosto, sabe? E, assim, não é fácil. A gente trabalha muito. A gente tá no começo, então, a gente tem pouco... A gente ainda tem pouco... Pouco retorno financeiro. Mas... Cara, a gente faz com... A gente faz com muito carinho, assim, sabe? De verdade. Cada vídeo desse que a gente faz pra vocês... Não pense, assim, que a gente sai filmando. A gente tem que pesquisar... A gente banderiza, a gente pesquisa. Porque, assim, a gente tem também um compromisso de passar umas informações fidedignas, né? É muito ruim se a gente passar um vídeo que depois a gente veja que, poxa, a gente passou uma informação totalmente completa. Não que a gente não esteja sujeito a erros. A gente tá. Todo mundo erra, mas... Mas a gente quer passar um negócio mais... Mas a gente faz o possível pra que os erros sejam minimizados, assim. É, a gente quer passar um negócio, assim, mais certo. Tipo, pra você ver um vídeo nosso e, pô, então é assim a cultura daquele lugar. Pô, então os preços lá são assim. Pô, então é assim que as pessoas fazem lá, né? Então, a gente tem que também pensar no que a gente tá compartilhando aqui. E aí é, assim, é cansativa a rotina. Porque além da gente ter que trabalhar produzindo esses vídeos, a gente tem que sair pra gravar. A gente quer se divertir um pouco também. Que, na verdade, sim. Mas a gente também tem que, tipo, arrumar onde vai morar, como a gente vai sair daquele lugar, como a gente vai chegar, se vai ter visto. É, a nossa vida virou basicamente... Um caminheiro. Virou basicamente resolver B.O. 24 horas por dia. Porque a gente precisa... Realmente, é o que a Juliana falou, a gente precisa ver onde é que a gente vai morar, onde é que, tipo assim, onde é que a gente vai comer, se o dinheiro dá, se a gente tem que tirar visto, se a gente vai passear. Aí, isso é pra gente planejar a nossa vida. Aí, a gente tem que planejar os vistos. E, além disso, a gente carrega as nossas obrigações. A Juliana tá mantendo uma parte do trabalho dela. Eu faço mestrado, então eu tenho meus prazos pra cumprir. A nossa vida não parou por causa disso. Então, é uma vida, assim, de bastante trabalho, mas, cara, a gente gosta. A gente gosta de fazer isso. Então, a gente faz com muito carinho. obrigado, pessoal, por terem acompanhado a live. E eu acho que talvez o próximo vídeo... Não, ainda vai sair um vídeo da Paraíba. Isso. A gente vai soltar um vídeo da Paraíba sábado. E aí... Eu acho que o próximo já vai ser na Ásia já, gente. É, eu não sei. É, eu não sei. Assim, a gente ainda tá discutindo algumas coisas aqui de logística pra fazer o vídeo. Porque o vídeo, o nosso voo pra Ásia é muito longo, né? Então, a gente tem que produzir conteúdo pra soltar semana que vem. A gente ainda vai ver isso direitinho. Mas logo, logo, já vai estar soltando o vídeo da Ásia pra vocês aí, pra vocês conhecerem um pouquinho, assim. Tá bom. Tchau, pessoal. É isso, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Beijo.